Ó, eu de atir, eu fico aonde? Alex, tu quer que eu fique nisso? Todo mundo lá pra marcações, vai defender ali, aquele prédio ali da rua, de frente pra rua Alex, fica comigo sempre que possível, tá? Eu, eu to indo na meio rápido, pegando o veículo de edge Beleza, então, é assim que tu voltar, já fica comigo Vou botar um outro respawn aqui Vem cá, Ruta, vem cá O resto vem aqui mesmo, aqui ó Fica, fica cavando aí mano, que eu vou pra lá Bora, tem que ser rápido, tem que ser rápido que eles já devem estar perto Desliguei, bora Parece que, aceita a líder Eles já devem estar muito próximos, cara Assim que eles chegarem, o esquadrão 2 vai ver eles, cara A gente queria ser um, não sei se eu tava quase Tá, e a gente fica aonde? A gente tem que defender o cruzamento aí, não é? Sim, sim, relaxa Põe um hatch aérea aí, líder, na avenida. Vou botar. É pra ficar nesse bege aqui, Nil. É, a gente vai defender essa parte aqui pra eles não passarem. Mano, cava rápido. Quando der, quando der, cava rápido. Cava rápido. Não vai dar tempo de cavar tudo não, velho. Cava o que tem, cava o que tem. Qual é que tá bom? Já deu pra ele, vai, não. Sim, eu tô com um AT aqui, a questão. Cara, o resto do esquadrão pode ajudar a cavar aqui, pelo amor de Deus, onde cês tão, cara? Eu passei pro lado de carro, tô preso aí Não, é só que peimar na rua, caralho Aí, ó, chegaram Vou botar o Tarrab aqui, que nenhum esquadrão colocou ela Qual é o da... é... 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 eu tô vendo o blindado dele Já os dois, tem duas aqui? Ah, eu coloquei Quem que é Faridkin? Alex Se espalha Eu vou subir no prédio, ó Não faz marcação de capacete à toa Quem tá de Faridkin, porque o Comander vai ficar com... O Faruk vai ficar prestando atenção na marcação, hein Eu vou ficar com o líder, que eu tô de médio O Faruk vai prestando atenção O Faruk vai prestando atenção na marcação de capacete Não tem mais, Faridkin Se puder, dá pra mim Faridkin Não tem mais Tá, beleza, então show Tô subindo aqui no mesmo prédio que tu tá aqui Pra ajudar a cavar o resto e ficar aqui em cima já Aí, esse negócio aqui vai ser bom pra mim, velho Excelente Só tinha que ser mais alto Bota mais um em cima Isso Ganha quem perder por ticket ou... Quem ganhar por ticket ou como é que é? Quando acharem o Faruk O Far... Ah, beleza Onde é que ele tá? Qual o prédio? Ah, beleza Beleza O Faruk é um ADM no caso E os caras sabem que é aqui ou eles tem que procurar pelo mapa? Marca o olho Marca o olho Uma Não tem ninguém aí de no... é dos mortos não? Pra jogar lá Tem um outro fred Pessoal vou recuar ali que eu vou usar o drone, cava ai em cima, qualquer coisa me avisa Beleza, eu vou ficar aqui em cima já, pra fazer visualização de caminhão Sai, eu quero uma coisa de munição aí, cava Tá vindo, tá vindo Você tá indo usar o morteiro, líder? Não, vou perto da rabia aqui, vou usar o... O bagulhinho lá Que fica voando, isso O bagulhinho voador Isso aí Caralhinhos voadores Tá, então eles já sabem se que eles tão vindo só por ali então Pode ir operar o morteiro ou não? Essa pertida vai ser louca, vei Vamo lá, quem quer operar o morteiro? Pode ir lá, eu vou fazer a marcação Eu quero Tem dois morteiros lá, se mais alguém quiser ir Tchau 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 Tá Perto da pista ou longe da pista? É que eu tô longe mano, eu tô mais perto do Faruk aqui mano, eu não consegui ter visualização de lá Vocês querem que eu vá pro outro lugar? Vocês querem que eu fique aqui em cima ou vá pro outro lugar? Pode se movimentar por enquanto Tá Aquelas marcação de caminhão são todas real Vou procurar eles Vou tentar matar lá Vamos deixar Dico Dico Podes Parte Conflably Certo Tirード Tente Rod targeting Dico Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa, boa. Aqui do prédio que eu tô, nada vejo. Morteiro lá onde marca o líder? Não, não, peraí. Manda um smoke ali, mandou um smoke. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O líder mandaram um fpg aqui em mim. Pessoal, já move pra cá, já move pra cá Alex, morrer aí, já vem pra cá também Vamos pegar aqui, vamos pegar esse prédio aqui Aquele prédio ali, ó, da seta, ele dá visão também deles vindo também Já vou, tá com barricada lá em cima Vou botar mais barricada lá Que é o melhor prédio, hein, pra ficar Deixa vinho, deixa vinho Pode, pode, tá liberado pra ficar Eu tô aqui bem próximo do prédio, que não vejo nada Só escuta o barulho de caminhão Barulho de caminhão, supply Mais ou menos Cara, é que eu não tenho prédio pra marcar, velho Mais ou menos em G7, deixa eu ver aqui Em G7-9, mais ou menos G7-9, G7-13 Mais ou menos dali que eu escutei o barulho no fone Tomei tiro, morri, me mataram aqui No meu corpo tem uns 3 ou 4 Tá liberado aqui Vou jogar de... de sap Arruda, cuida aí, Arruda Isso, eles me mataram aí, velho O meu corpo aqui tá cheio, gente O Alex aí também, Alex Tô procurando Médico, tenta atravessar aqui, médico, com urgência Qual que é a defesa? Marca a estrada, Arruda Arruda, arredo um Pessoal, protege aí, vou pedir o comandeiro aí, hein Tá, eu vou dar give up, eu vou esperar Pode dar give, tá sozinho, pode dar give Ô líder, permissão pra correr atrás de rabo inimigo Pode ter alguma alerta aqui, eu quero que você ache da alerta então Tá pra cima da nossa ali Qualquer avistagem de caminhão aí, vocês me avisam que eu já vou pra você correndo Cuidado, tem sniper, ele me matou lá em cima do prédio que eu tava Eu não vi da onde, ele tava longe Ô, vocês querem que eu pegue sniper também aqui pra jogar? Ou ficar de AT? Tá, 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 tá Oi? Se protege aí, Arruda Se protege aí, vai subir em cima de você Viu, quer que eu vi que já tem o sniper Tá liberado, tá liberado aqui Quando você tá aqui não, pode pegar o comando Ó, já tem inimigo aqui na rabia que eu nasci Se protege aí Ah, velho, os caras não estão aqui, não. Não, 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 não. Que merda. Não tem nenhum cabelo desco aqui. Último andar, Último andar do prédio que eu marquei. Ih, arruda. Deu mole? Nada, trip is on. Matei um no prédio, não sei se tem mais. Boa, tem mais lá no último andar do mesmo prédio que eu marquei. Tá liberado, pode ir lá. Vai ser foda porque eles já estão por toda parte aqui, mano. Quando chegar lá ele tem que entrar ainda. É, a gente só tá tentando atrasar eles, na verdade. O problema é que a maioria das construção lá das gunner, das .50 e coisa, tá tudo desocupada, velho. Eu ia pegar sniper, mano, mas não tá liberado, classe. Sniper ia ser bom aqui pra cima. Mais ou menos onde pode ter uma rabia inimiga. Eu matei mais um, tem mais um no pra gente. Vocês conseguem me falar mais ou menos da onde que eles estão vendo? Tipo, uma linha assim. Sim. Estão aqui já, estão aqui. Marcação de espada, pessoal. É, entendi. Eu peguei uns 3 ali, velho. Tem que cuidar a rabia aqui, mano. Vocês vão achar. Tem que cuidar. 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 Alguém não tinha um de blindado Matou o que? Matou ele, eu vi ele Dois Ele entrou lá, eu vi ele Alguém marca um blindado, alguém marca um blindado que tá atirando Tem um blindado atirando aí, eu tava sentando o dedo aí Tá na festival, tá na festival Olha aí ó, como é que não tem aí, tá cheio? Tá comigo, tá comigo, tá comigo Tá perto de mim aqui Marca aí macaco Eu não tenho como marcar Tá por aqui ó, tá por aqui ó Beleza Isso aí Vou jogar uma granada Tá principal lá Morteiro Morteiro não Kevin Morteiro 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 Cuidado, sai perto, sai de perto Pode mandar? Pode mandar Pode mandar Mais Vê se dá O Kevin vai mandar por dentro Ó Pai Quem tava assustado? Quero Pai Eu vou pegar a fronteira aqui agora O que é, tu queres? Vai O que é, tu queres? Estou ali na base Pode segurar, vou segurar a porta aqui O meu, o meu certinho O meu certinho Tem no meu prédio, meu prédio Meu prédio, meu prédio Meu prédio, meu prédio Caralho Estão segurando lá Tem um sniper marcando aqui Aqui, esse prédio onde eu estou Ah não mano, tem sniper lá em cima já Já exportaram assim Vou segurar o give aqui em ruta Esse prédio aqui onde está os morteiros O sniper está marcando aqui já Abandona ele Abandona ele O pessoal vem ver no tanque Foro já hein Alguém quer vir no tanque comigo? Ah mas eu não vou poder pegar Eu posso pegar sim Alguém quer vir no tanque Pera ai arroba, deixa eu te curar Não saldo ainda não Eu peguei Eu toquei uma, toquei uma fragmentação nele Eu subi lá e matei ele Muito bom, muito bom Eu matei o cara do prédio Só subi lá Peguei, joguei uma bomba nele lá Encobra ai, eu vou ressuscitar ele Só subi lá que está safe lá em cima Ah não mano, o sniper está marcando aqui, velho Ah não mano, o sniper está marcando aqui velho Não sei se alguém acha esse nada aí, acaba com ele Vou ver, vou ver aqui Não, eu sei onde está Eu sei onde está É... dá um firete Calma aí Deita aí, deita Eu tô tirando Eu tenho esse brade aqui de F8 A gente tem o primeiro capacete perfeito Eu estou na frente Olha, eu já estou na frente Eu entrei Quem? 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 A data nessa? Vem ver o pern Vem ver o pern Vem ver o pern É ou... Ah, velho O cara tá no prédio da frente da RAB aqui Só que eu não tenho faridinho pra marcar, mano Não, mano A RAB de F8 A RAB de F8 Ele tá no prédio da frente Ao Ao SE SE não, desculpa, aí, aí Aí É, positivo Tentar atravessar, Kevin Tem nada Ah, tem nada Mano, não dá pra sair da RAB aqui, mano Não tem como Pessoal, tem muito Pego no fim do nosso, hein Acabando esse marcado, já Os caras tão dando TK até a morte, velho Sim, tudo que se mexe Ele tá atirando Dá pra pôr um morteiro aí, onde eu ganho Ou já deu o passo Ah, não, cara Eu tento levantar pra atirar no cara O cara atira em mim, mano Não é possível, cara Tem inimigo lá perto da Da fortificação na Java Mano, é que assim, ó, cara Não tem como nascer Não tem como levantar daqui Entendeu? O cara levanta e senta o dedo Não tem como nascer Cês sabem É Toma cuidado Cês Cês Quinta Cês O ardeiro deve estar se movendo uma marração certa Bem real ali, bem ali Alguém dê pra ela, alguém dê pra ela Baratinha é dele É, alta aérea Quer que jogue a morteira lá? Pode jogar Tá se movendo Estou vendo mais ainda Marcado, marcado Eu tô de quebradinho Eu tô de quebradinho Tô de quebradinho Tô de quebradinho Tô de quebradinho Todo poko Você está tácarando com o bioteiro Está a carreira Tô na terra Uma coelha vai ser perdida Muito boa, muito boa Olha lá cara, estão perdendo a rabia de cima lá já Cara, eu vou sair desse AD aqui porque até agora eu não peguei nenhum carro Monteiro aqui, monteiro aqui Eu desci muito inimigo naquela rabia ali, tá? Tá indo por trás, tá? Tá indo pela frente, tá? Quem tá no prédio? Monteiro, cuidado aí Tem inimigo que tá? Tem inimigo aqui, ó Tem dois, três inimigos na espada Estão lá na rabia, se quiser pode soltar a morteira em cima da rabia Achei a rádio dos cara Boa, pode ser aí Ainda tem inimigo lá, ainda tem inimigo na espada ainda Eu destruí a Tcherynfone Inimigo na espada, inimigo na espada Vou largar uma fragmentação na rabia nossa lá Pode soltar, pode soltar Tem três lá, está acabando ela ainda Olha o telefone Só levantando alguém Caiu um, não Tá caindo certo Tá caindo certo Rápido senhor É perda, não ta pasture Bang O fraco They're atro School take aire, come to that great of life Vai começar Um lugar Even Boa Segura Contra Tcherynfone Oh T personally Tcherynfone 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 eu dei um tiro nejai, ta ferido me acharam aqui, tão atirando em mim cara, eu juro que não to vendo ninguém mano, só to morrendo mano, os cara tão tudo em cima dos prédios será que ninguém vai pegar minha battle tank? matei o cara que te matou jogando um granadeiro, ta atirando aqui eu não consigo revelir o drone, como que revela o drone? vai em cima do nosso prédio, vai em cima do nosso prédio onde a gente fez barricada tá no ultimo andar? não vi, não vi, só vi ele atirando tá no penultimo, acho que foi na cabeça dele não, não, ta no penultimo lá é, eu vi ele passando na janela acabei de ver ele lá quem der spawn nessa rabia aqui debaixo ah, já foi, já foi vou tentar ir ai inimigo no meu corpo, ai fora tem inimigo, tem dois inimigos lá no que prédio eu to achando que eles fizeram rabia ali tem muito nego lá eu acho que alguém matou o cara lá eu queria dois lá no tanque alguém sabe, alguém sabe usar o tanque? eu sei cara, eu sei usar a gunner dele, mano ah, só dois, só dois mas na real o que eu queria o que eu queria era achar o tanque pra destruir o tanque inimigo, velho mas não to achando ele de cristo algum pode pegar o tanque lá no meio tem inimigo por causa da hacker tem inimigo por causa da hacker tem inimigo subindo aqui vamos dar uma punha ali pessoal, na espada eu to de peradinha, top o líder, o líder já spread aqui sim, sim, sim líder, a anti-area deles, eu destruir já, tá? muito bom, muito bom fica atrás da rabia deles, que tá aqui pra direita do mapa e aí colhe em mim aqui, alguém alguém colhe em mim aqui tô indo pelo lado aqui, Nil vou só atravessar a rua e já chega em ti só que eu tenho que conseguir atravessar também tá pelo e aí e aí e aí e aí e aí tá beleza, dá cover pra cavar aí pode cavar aí que eu to supervisionando, não sei se do que e aí parece que é o arb fio olha lá debaixo da defesa était bloqueada Volta lá! Volta lá! Volta lá! Tá aqui na frente, peguei um Calma, 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 calma! Caralho, internet tirando! Não vi, não vi É no prédio aí mano Pera aí, não entra que eu vou tocar fragmentação lá em cima Não entra que eu vou tocar fragmentação lá em cima Me levanta aqui que eu preciso botar artilharia Tem inimigo, anota a falta aqui na frente Por favor Acha que se tinha não tem mais hein Ah, eu acertei uma fragmentação no meio do prédio Tem uma errei mano, tem uma errei Virou em mim e me matou aqui Cara, olha a rabia do Farouk velho A rabia do Farouk tá caindo A rabia do Farouk tá caindo A rabia do Farouk tá caindo agora pra ver Caralho, tem apuros Puta que pariu velho, a rabia do Farouk tá caindo A rabia do Farouk Calma, cara, tem muita gente ao redor Muita gente ao redor Tô pedindo artilharia lá Cara, eu não tô entendendo esse jogo mano Eu não tô vendo ninguém, só tô morrendo cara Não é possível Vai pra lá ó, vamos defender daquele prédio ali pessoal Vai da espada lá ó Vamos tentar subir ao tanque Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? Ah mano, mas eu acabei de respawnar aqui Ah, eu levanto o tanque até aí então Tá ok Vou tentar ir até o outro encontrei Bem vindo que eu tô indo Desculpa Não, tá cercado Vem pro prédio, vem pro prédio galera Tô com o prédio aqui Tem mais, tem mais Tô indo pra mim Tá morrendo geral Tá morrendo geral Ó, o Faruq tá Lá, vamo ter que dar apoio lá Todo mundo, todo mundo pode abandonar Estarrado e pode ir pra lá Pode ir lá pro Faruq Pode ir pro Faruq, tá caindo tudo Líder Nesse prédio que eu tô aqui Vem cá Tô indo aí Kevin, tô indo aí Tô subindo aí, tô subindo aí Matei 4 aqui na pistola Tô subindo aqui hein Beleza Porra peguei os caras Turuba de, uma turuba de execução Calma, calma, tô subindo Papai segou, papai segou Tem uma limpada, aproveita Vou construir Vou botar o saco aqui pessoal Cava o saco aqui Ah, peguei Bora Ali vai cair rapidão É, os caras estão em cima A gente vai chegar pelo NE Boa guys, boa 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 Calma, calma com o diesel Calma, calma com o diesel Calma, calma 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 Outro prédio Outro prédio Tá do outro lado Eu vou levar pra gente Matou, boa boa Eu ia dar um tiro negro Sai que não vai na cidade não Vem pra cá, quero você aqui Marcação de seta lá Quero que você não deixe ninguém passar a gente Aviso, aviso Fica só nessa Coisa aqui pegando Matheus 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 Boa, boa Vou botar mais barra em casa Mano, coloca uma de frente aqui Coloca uma de frente aqui Vou botar, vou botar Ah o cara aqui Do outro lado Matei Matei, matei é o nosso Muito bom, muito bom Cuidado é o nosso aí O cara cruizou O cara cruizou aqui O cara cruizou aqui O cara cruizou aqui Cruzou todo mundo Mata os cara aqui, mata os cara aqui Tudo cruizando ali Falei! Vou te levantar Vou te levantar Tem inimigo ali Minha marcação de espada, tem inimigo lá dentro Mano, eu tenho umas 50 virgens, tá ligado? Os caras me fizeram de peneira Ó, ele tá no prédio ANW Tem uma casa 240 ali Do lado do Farook ali, tem inimigo lá dentro Muito padrão Muito padrão lá Pode meter a RPG se tiver aí Sim, eu tô cuidando Tô meio aqui embaixo Tô meio aqui embaixo Não sei o que eu te mandar Tem alguém marcando a escada? Alguém chegou aqui, tu eu te mandar por favor Vai isso, vai em dona mãe, vai devagarinho Acho que eu vou ver ele bem lá embaixo Vai acelera um pouquinho Valeu Kevin Oi Mano, vamos marcar a escada Me dá uma resta aí Obrigado Kevin Quero Botei aí ó, munição aí ó Cabo aí pra ficar sem bandagem Pessoal Pessoal Marcação da espada ali ó Marcação da espada ó Marcação da espada ó Mano, vocês tem que pegar a escada velho Tem que marcar a escada velho Cuidado de 40 A direita da casa do quadro ali tem um muito... Ah, eu já tô com a fragmentação na mão Vai de boa, vai de boa, vai de boa Vai de boa Pega, pega Pega, pega RPG pega O tanque deles hein É aliado mano, é aliado segura Ah, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis O tanque Tá cheio de aliado ali mano, na marcação de espada Não, não, na espada não Não tem ninguém Tá então, espera aí Tem um inimigo ali no 250 Tá, tá na frente Vai um pouquinho mais pra frente aí Arruda, cuidado que eu vou sair Cuidado com esse tanque aí Tá muito perto, em qual andar Ele é direito Segundo, pode atirar no segundo aí Boa, manda mais um Manda na esquerda Ali Mandou de volta Manda na esquerda Dá um dois tiro aí e mete o pé daí Vai tá desbotado já Pô, garoto Aparece um RPG aí Toma Eu vou... Vou dar um dano pra gente Cara, eu não tô entendendo porque que o AT nossa deu um tiro na gente velho Ele errou por causa da... Ele errou por causa do negócio aqui mano É, era inimigo Não é não Tinha um inimigo Tinha um inimigo Tinha um inimigo Tinha um inimigo até atrás Mano, acho que tem mais inimigo passando não Naquela casa lá Ah Tá Tinha um inimigo Tinha um inimigo Tinha um inimigo Alguém tem... Alguém já teve um auto que parece que tá funcionando no veículo? No L ou no... Qualquer outro bicho que voe? Tá funcionando sozinho, mas é só no L ou no... Sniper a 200 do quadro Ou então no drone Cadê os tiros? Tá tudo muito quieto Oi Eu vou entrar com o mordeiro Cara, tem um snacker aqui, marcando a gente 240, parece que não peguei a casa 204, quer dizer Pode se marcar essa casa de construção aqui que tá com o ralinho deles que não tem nada não Vem aqui no mordeiro aqui, vou botar barricada aqui pro mordeiro ficar seio Tô indo aí, tô indo Ó o cara aqui, o cara aqui ó Tá um só, tá um só É, pode ter carro dentro Quase, tá também a casa aqui ó É, tem um pinho assim Vai passando um pinho ali ó Vai, 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 vai Vai, vai. Vai, 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 vai Vai, vai. Vai, vai. Ai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, vai. Ai, vai, vai... Ai, vai, vai, vai. Ai, cês não tão olhando pra casa você acabou de falar, pô. O AT, aqui nessa casa aqui ó, do lado do farô aqui, ali atrás tem no pneu. Ah, beleza. Pode cair. Não, tem outra aqui ó. Faço, só que não consegui pegar. Aqui, confirma pra mim se aquela marcação é rádio. Tá tomando de puta merda. Calma aí. Vou ver aqui. A gente encontrou um veículo de supply lá, eu não vi a rádio, só o supply. Mano, a gente tem que segurar que vai morrer, vamos dar de andar, velho. Procura a rádio. Vamos dar de andar. Ó lá, tem um cara lá ó. É, o médico saiu mano, só deu e tudo. Pera aí, segura aí que eu vou tocar uma fragmentação lá. Valeu. 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 Mas acho que é a minha. Ah, nego na casa da frente, mano. Casa da frente. Da frente do farô aqui. Isso, isso. É na direita da casa, na tua visão. Tá lotado de nego. Beleza. Achei o rádio deles. Vai, anda um pouco, caminha um pouco, ele já tá na arma lá. Beleza. Morreu. Cadê aqui, vai lá comigo no rádio deles. Acho que acertei lá. Acertou cara, tem que mandar lá dentro. Acho que tá acertado. Tá vivo ainda, Rude. Aham. Matei. Ah, não. Viu? Chegou? O Deco aqui Mandou lá dentro, mandou lá dentro que eu vi Esperou demais pra sair Alex Sim cara, acho que eles estão atrás da casa Vai querer pegar de novo Agora não, espera ai Eu vou pegar a baratinha, a Power Lacta, tá ligado? O que foi? Tá, vamos lá então Na RAB ali, é o marcado de Fado, Zarei AD Estou nascendo na main ai contigo Alex Ó rapaziada, perdeu meu RAB e Su Estamos dando muito give Vai, pode subir ai Segura, 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 espera Espera Mais um Eu acho que eu peguei o... Manda mais um Tá, tá no olho O Vahora tá par... Pode... 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 Depende da onde tá dando O... Ou... Ou o... Snap, ou o Snap Caralho mano, o Médico não vem mano O... Olha o Snap, olha o Snap Caralho mano, o Médico não vem mano Ah lá em cima da rádio Boa Não tô vendo Ah beleza Vai rir mano, pera aí, vai, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, tem que me andou né cara Não consegui pegar a anti-aira deles Arruda Tá aqui ó, tá ali, essa que você matou ali que você atirou O tanque deles tá aqui hein Tem tanque, tem tanque aí, tem tanque aí Tanque inimigo ali Arruda Do lado da anti-aérea Tanque inimigo tá na principal hein pessoal Não sei, tem ideia Consegue ver da principal aí O... Tá Cadê tu Arruda? Ele tá na toa aí Marcação real, Marcação O tanque tá ali Arruda Tchau, tô tentando chegar que ele tava ali Tá Tá, tá flanqueando ele pessoal, tá, tá flanqueando ele Vai subir Caranjação real, 알아, eu te levantar Cuida que tem uma... O que... Mudeu o tanque cara, se só mais tira eu acho que vai Tem inimigo ao redor do complexo, tá entrando no complexo do maluco lá viado Ele tá mandando tiro aqui de ET no prédio Ai mataram antes Pessoal, prioridade pro complexo, estão entrando no complexo aí Pessoal, prioridade pro complexo, estão entrando no complexo aí O Faruk morreu hein O Faruk morreu, tem que renascer o Faruk lá hein O Faruk morreu, tem que renascer o Faruk lá hein Unit 2 Management Minha Profiss... Minha Também Eu morri lá na Rappi Ele tá descalado na Rappi Tá, tem lá, tem lá Ó, tem um agrã deles que tá sem esqueira, velho Tem um que eu destruí a torre e o outro tá sem esqueira Tem um que eu destruí a torre e o outro tá sem esqueira Quem morrer aí, dá só o Naman lá e faz um supply só de construção pra gente, por favor Estão cachando a Rappi deles, velho Não acham a Rappi deles, velho Leader chegando inimigo no prédio aqui da frente O inimigo passando Leader, vou levar o Splash com silêncio Agava Leader Splash Leader Onde eu morri tem inimigo Ele ta curando, puxa dele Onde eu morro? 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 Que garoto? Onde eu morro? Onde eu morro? Onde eu morro? Você insta ele sem todo e já foi destruido? Ele foi explodido e já mudei E o outro ta no mesmo lugar? O pessoal ta caindo tudo lá no Farooq Sim Cara a gente ta segurando legal hein Porra Falta só meia hora cara Tem que segurar o give up agora É vei Ae O problema é segurar o give up né mano Só olha ai agora cara O Farooq ta morto O Farooq ta morto O Farooq Pode rever ele lá Só de apoio lá Quer faz mais um supply ou ta bom só esse? Não não apoio lá, apoio no prédio do Farooq Vai acabar o jogo agora Tá Que tenso vei Muita gente lá Pode atirar lá Marca lá ó Se tiver RPG aí Quem tiver RPG Marca lá ó Marca a entrada do complexo do Farooq lá Certo Vem E agora, Nex? Não, agora esquece, já perdeu muitos pontos já. Não, pois é, mano. Não era pra ter ido ali, eu falei que a RAP era real, velho. Por que que tem a RAP, cara? Era uma mina que a gente morreu. Não, não, pô, foi pro ator que tava em cima da gente, cara, eu te falei? Foi a mina. É, eu achei que tinha sido ator que tava ali. Abandono o veículo aí, pessoal. Abandono o veículo. Abandono o veículo e entra no complexo do paruque. A RAP é do seu lado ali, ela tá caindo. Todo mundo lá, do seu lado tá caindo. Tô indo, tô indo. É o RAP, é o RAP. Então tem ponto de respawn ali. O veículo tá lá. Presta atenção, o rádio tá caindo. Vou descer a artilharia aí agora. Quem morrer, traz supply. Quem morrer, precisa de supply. Sai. Lira, a fome é onde você tá, tá bloqueada. Tem inimigo aí. É, o rádio não é, o rádio não é. Calma. Traz-me aí, meio. Tá na minha posição, tá na minha posição. Líder, o veículo tá lá na coisa ainda? Não, esquerda. Esquerda agora, esquerda. Senão não chega lá. Aqui é a frente. Do outro lado. Tem cuidado aí ainda. Tem cuidado aí ainda. Cuida de... Esquerda agora, esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Fato aí. Fato aí, fato. Fato aí. Desce, desce aí. Trapa, trapa, trapa. Já vem comigo aqui, já vem comigo aqui. Fale, vem. Ai não tem saída, tem saída, meu. Só tem uma saída. Só tem uma saída, só tem uma saída. Pai 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 Pessoal, todo mundo lá parou que agora ele tá sendo capturado Vai acabar o jogo Cava rápido e vai parou Bora, bora, bora tem um, bora e tem um vô 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 Tá aqui, tá aqui, já entra atirando, já entra atirando, tem mais, tem mais, pode Entra atirando, entra atirando, tem mais, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá vivo, tô vivo, tô aqui na sala, tá vivo ó, caralho, tá vivo aí sim, mas meus médicos Ei você, vocês conseguem entrar aqui não né? Tão vivo, tô aqui eu tô aqui morro, mas é que é o que eu tenho aqui? Tô subindo! Tô subindo! Vocês mataram tudo! Porra, velho! Me atiraram, eu atirei de volta, aí me mataram. Tô subindo! Tô tentando segurar os caras. Tô tentando planificar eles por aqui, tá? O pretério é tuplar aqui. Não, beleza, meu. Tô tentando segurar o planco deles aqui, tá? E o médico de outro esquadrão aqui, viu? Não quis abandonar. Tô tentando por trás do prédio. Tem uns cinco deles aqui, mano. Tem mais um esquadrão aqui. Vocês sabem que se eu não coloco vocês, não adianta nada. Vocês saírem correndo. Eu já resgatei, já. Alguém vem comigo na mente, só um. Só um pra pegar o tanque. Ah, me deram VK. Eu dei VK, na verdade. Tem 20 segundos pra dar spawn. O Russo. Pega o tanque. É o tanque que vai levando pra mim a marcação. Vai morrer, pessoal. Se não tiver nenhum fuzileiro aqui, não tem como salvar nada. Eu já criei uma, né? É o fuzileiro. 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 Tem que viajar aí. Fuzileiro. Fuzileiro. Poxa. Fuzileiro. Fuzimento. Fuzileiro. Fuzileiro. Fuzileiro que pereceramżuxo. Fuzileiro. collectedemente. Tô esperando alguém vir aqui. Liberado, liberado. Eu vou dar espalho, vou dar espalho. Você sabe coisa? Não, pode. Tá, mas entra não tem quem vai, põe ele agora. Não, é que eu vou dar espalho lá na frente. Eu vou dar espalho lá na frente pra pegar o tang, entendeu? Falta 100 segundos pra me espalhar ainda. Vai lá pra minha máquina, mano. Fechei o rádio dele e já tá aqui. Tô explodindo. Boa, vamos com o Farouk. Você tem que pegar o frente piloto, eu acho. O Farouk tá vivo ainda mais. Vamos ver lá qual é que é. Já era, Rabi. Já tá aqui deles. Boa, boa. Excelente! Seguremos o flanco e eu e o médico sozinho e levemos um esquadrão inteiro aqui, mano. Porra! Pega! Cuidado com mina nessa ponte aí, ó. Um minuto pra eu poder spawnar ainda. Pessoal, eles estão sem rabi de ataque, hein. Destruir a FOB. Pessoal, vamos segurar o give, hein. 47 tics. É, é. Quem ataca tem menos tics normalmente. Normalmente. Para ele aqui, para ele aqui que eu vou pra encontrar vocês. 30 segundos. Pode parar aí na principal aí, ó. Fica mirando ali pra principal por enquanto. Ó, eu acho que eles vão botar outro... Outra rabi aqui, velho. Acabei de ouvir supply. Tá. Mesmo lugar? Gente, tem que segurar. Tem que segurar. Tô indo pra ele. Tô indo pro... Não, tô indo pro toque agora. Não pode estar aqui, pessoal. Tá bom, Setting. Vamos lá. Vamos lá. For Clara. Aceleração Meu, ih Oh Neil, espera aí que eu tô indo aí Eu tirei pra te ajudar com o caminhão mano, tu dirige e eu opero Eu já to com a ruda aqui A ruda que é aqui Ah beleza, beleza O cara eu preciso de um médico Um AT Um AT aqui no Norte Nessa casa onde eu tirei Preciso de médico pra me dar vida Não, ele passou pra dentro da bandeira ali Pra dentro do muro Pode avançar, vai reto Pode ir que eu to mirando Outro lado Outro lado Tem uma foto deles lá aparece Pode ir embora Pode ir embora Vou com a moto Pode ir Meu objetivo é atravessar direto ali ó O macaco Tenta achar a outra rabia deles ali Quando você cortar a rabia eles vão ter que trazer o supply Quando você cortar a rabia eles vão ter que trazer o supply Eu sei hoje eles mais ou menos vão estar No mesmo lugar Eu acho que no mesmo lugar que eles estão Quem tá aqui deles? Segura 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 Desliga o tanque Tenta localizar o tanque deles, fez na pé Aí no seu complexo Aí no seu complexo eu acho que não tem nada não Mas onde tem uma R ali marcada eles podem ter feito de novo a rabia ali É... Calma aí, segura aí que o tanque deles atirou Vamos tentar ver de onde ele atirou Tem uma construção aqui no norte aqui Ficou silencioso agora? É nossa É, tira a rabia dos caras, os caras para de ouvir Você quer vir no gunner? Não, eu achei aqui, aqui o supply é pelo lado pessoal Quer vir no gunner? Pode pegar, pode pegar É então, eles chegaram com o outro Aí tem um gunner aí Quem tá pilotando? Eu vou pilotar E eu não sou bom não Eu não tenho costume não Eu tô caindo aqui atrás, aqui perto da man Você vai pilotar Rubo? Da man? Não, da rabia, desculpa Vamos mover lá para marcar o talão Tem um commander também na F3 Pera aí que eu caí Ele tá embaixo da gente agora, tira, tira Tá em cima de mim Tem um F3 F3 é um commander Que é blindado E a F5 é aberta A gente não pode perder esse caralho A gente não pode perder esse sangue aqui não, viado Vai, com cuidado Vai, com cuidado Vamo catei, pode ir, pode ir, pode ir Catei, fui lá também Pessoal, 35 30 ativos 30 ativos Não consigo Ok Ok Macaco, tem inimigação direita, cara No prédio onde eu morri Tô chutando ele Tô assistindo Líder, tem só dois aliados no prédio do Farooq Líder, tem só dois aliados no prédio do Farooq Calma, calma O Farooq tá falando aqui, pera aí Calma, calma, o Farooq tá falando aqui, pera aí Vai ser uma rabia dele Não é uma rabia? É uma rabia aquele ali, não é? Dá uma olhada É, é uma rabia Eu acho que é Ou é uma tendinha Vai lá pro próximo Cuidado o carro, hein Cuidado o carro, hein Cuidado o carro Boa 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 Caramba Tá vendo? Tá vendo como é que... Falaram que a gente ia perder, mas não perdeu Matando o assassino Tira o pessoal Prima Cora, prima Só de mover Que partidas Que partidas Que partidas Vimés, só deter Essa foi Que partida